Quanto tempo faz da última vez Um hotel a prodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois, se eu não me engano vinte e três Ter noite depois do café, amor mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volto e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volto e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volto e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volto e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Quanto tempo faz Da última vez Um hotel apródite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Per noite de...